O que é isso? A gente está na rua e a gente está na rua e a gente está na rua Não posso ficar aqui Não posso ficar aqui Não posso ficar aqui E a continuidade. E a continuidade. Falei. Agora você vai para a velocidade. O sistema de manefiqa. Está. Está. oi, oi, oi paparenka já foi? oi, oi, oi oi, oi 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 a 37, 38 centímetros, 5.